Oi família! Olha esse cremoso de liquidificador sem leite condensado e ó, usa só água e mais três ingredientes. É muito simples, rapidinho de fazer e qualquer um consegue fazer essa delícia aqui. Aqui no liquidificador eu coloquei 200 ml de água. Essa água aqui tá bem gelada, tá bom? Junto a gente vai botar 200 gramas de leite em pó, que também dá o mesmo aí que duas xícaras. E agora a gente vai colocar um pacotinho de suco em pó no sabor de morango. Vamos deixar isso daí bater muito bem. No meio aí do processo dá aquela paradinha, mexe um pouquinho com a espátula para tirar todo esse leite em pó que acaba ficando preso nas laterais do liquidificador e você vai ver como que ele já fica super cremoso. Se você não gosta de suco em pó, não tem problema. Você pode fazer essa receitinha aqui usando 150 ml de suco puro de limão ou concentrado de maracujá, que também vai dar super para fazer certo. Prontinho. Já bati e agora a gente vai transferir esse creminho aqui todo para uma travessa. Se você quiser, também pode dobrar essa receita aí e fazer essa delícia para a família inteira. Pronto. Passei aqui para a minha travessa e agora para ficar ainda mais gostoso, a gente vai colocar junto desse creminho aqui biscoito. Aqui eu tô usando o biscoito Oreo no sabor de morango. Vamos picar ele assim ó, bem grosseiro mesmo, porque a gente quer sentir esses pedaços maiores do biscoito aí dentro. Aqui eu usei, gente, um pouco menos do que um pacote, tá bom? Mas a quantidade é aí a gosto. É só misturar muito bem e vamos levar essa delicinha aqui na geladeira. Quanto mais gelada tiver a sua água lá no início, menos tempo ela vai precisar gelar agora. Então, se a sua água estiver bem gelada, uma horinha já é o suficiente. E olha como que ele sai super firme, cremosão e fica delicioso. Você pode usar outros sabores aí de suco também e usar a sua imaginação. Fica incrível até para recheio de bolo, gente. Testa essa receitinha aí também e depois me conta se fica ou não fica incrível. Um beijo família e não se esquece, a gente sonha, mas é Deus quem realiza. Até amanhã com uma receitinha nova para você. Tchau!